Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no mesmo lugar e eu vim fazer um vídeo de comprinhas, mas são pouquíssimas coisas porque eu estou bem econômica. O mês passado eu fui bastante econômica, esse mês também. Eu quero que novembro também, assim, eu vou segurar bastante para deixar para enfiar o pé na jaca mesmo em dezembro, mas eu tô brincando, né? Também não vou exagerar. Mas assim, aproveitar que é mês de festas e, sei lá, de dar presentinhos, né? E ganhar. Então eu vou deixar para gastar mais um pouquinho mesmo em dezembro. Então eu comprei poucas coisas. Na verdade em setembro e o começo desse mês eu fui nas lojas só para comprar roupa para os meus filhos, né? Que começou a escola aqui, então eu fui comprar um uniforme, mas cada vez que eu ia nas lojas eu queria alguma coisa para mim. Não sei se vocês são assim. E aqui estão todas as coisinhas aqui dentro, mas não são todas as coisas da H&M, é porque eu coloquei nessa sacola. Então vamos lá começar para o vídeo não ficar tão longo, né? A primeira coisa que eu vou mostrar, eu comprei isso aqui, eu já até usei, ele é um, deixa eu mostrar, ele é um negócio aqui para facilitar na hora que a gente vai maquiar, né? Então a gente, coloca lá, assim, tira o cabelo do rosto e fica melhor para não sujar, né? O cabelo não ficar atrapalhando. Então eu comprei isso aqui, foi numa lojinha que é tudo um erro. Então, super baratinho, né? Eu comprei esse coisinha e comprei rosa, né? Uma coisa que eu comprei, eu comprei esses gel tint, que eu já fiz até uma resenha aqui no canal, então se você é novata e querer ver como que isso aqui fica na boca, nos lábios, né? É só procurar aí, tá escrito resenha gel tint. Na verdade eu comprei, são quatro, são quatro desses, tem rosa, tem vermelho, vermelho mais claro, vermelho mais escuro. E assim, na boca, não é lá essas coisas, né? Foi super baratinho, não tem mais o preço aqui, mas eu acho que foi dois euros, alguma coisa assim. E ele não fica assim, tão escuro, né? Nos lábios, mas uma amiga minha aqui do canal, a Erika, ela disse que também pode ser usado aqui como blush, né? Então depois eu vou tentar também como blush, apesar que eu estou usando eles nos lábios mesmo. Então são esses quatro aqui, que eu comprei na lojinha que eu comprei na lojinha que chama Creadvac. Aí estão eles. Outra coisa que eu comprei é esse batom aqui que eu estou com ele, ele é aqui da New York Color, e essa cor linda aqui, depois eu vou deixar a foto, apesar que eu já até usei, né? Mas ele tem essa cor bem bonita, é um roxo, é um roxo, e eu gostei. E foi também baratinho, acho que foi três euros, três e cinquenta, alguma coisa assim. E também foi na Creadvac. Isso tudo eu comprei no mês de setembro. Eu comprei também na lojinha Claire's. Foi uma colinha, né? Colinha pra colar cílios portiços. Porque a colinha que eu sempre uso é a colinha que já vem no pacotinho do cílio, e eu não sei ainda o porquê, que sempre fica branco estranho. Então eu comprei essa aqui pra testar, ainda não usei. E tinha preta e branca, e aí eu trouxe a branca, mas eu espero que fique transparente, porque é muito estranho ficar branco, né? Espero que seja boa. Acho que tem o preço ali que eu paguei no meu pacotinho. Vou mostrar aqui pra vocês. E depois vocês aí poderiam me falar também qual aqui, uma marca que vocês usam aqui na Europa, né? Que seja fácil pra mim encontrar. Que realmente é boa. Essa daqui, porque até hoje não achei nenhuma. Essa daqui custou quatro e noventa e cinco. Isso, quatro e noventa e cinco na Claire's. Então, eu peguei esse pó compacto aqui, esse que eu vendo no meu mercado. E ele é da marca PB Cosmetics. E eu estava usando o pó solto, né? Mas, como acabou, eu tirei esse aqui. Tem um espelhinho aqui do lado. Mas eu até que estou gostando dele. Custo o pó mesmo só pra tirar a oleosidade da minha pele. Eu comprei esse esmalte aqui. Ele é um transparente com glitter. Ele é bem bonitinho. Pra colocar em cima desses esmaltes que eu sempre uso, qualquer cor. E aí, um transparente com glitter. Porque eu estou aqui naquela fase de glitter, glitter. Eu comprei esse... Ah, tá aqui. Esse da calça. Eu comprei esse removedor de maquiagem. Da Diadermine. Isso e ele é de mel. Cheirinho de mel. Deixa eu ver se é. Ah, é com argã ole. Acho que eu confundi. Tinha lá um com cheirinho de mel, mas eu... Achei que era ele, mas é esse aqui. Argan ole. Ah. Comprei também esse protetor térmico pro cabelo, que protege até 230 graus. Era o mais forte que tinha lá, da L'Oreal Paris. É o NET Satin. Isso aí. Tinha pra cabelo enrolado, tinha pra liso, pra várias coisas. E eu escolhi esse aqui porque eu era mais graus. Então, eu falei, eu quero esse pra proteger mesmo. Ah. Eu comprei esse... Esse creme aqui pra as mãos. Ele é de amêndoa doce e de óleo de argã. E carité. E é da marca L'Epetit Marcel. Isso aí. Assim é que eu pronunciei certo. Comprei esse creme. Pra as mãos. Ahm... Isso aqui, eu comprei. Já não está aqui. É um pacote de absorvente. E veio esse negocinho aqui que eu achei super fofo. Que é pra guardar. Olha. Não vou nem conseguir abrir. Mas é pra guardar... Ah, tá aqui. É uma latinha pra guardar absorvente. E tem a tor... Ah, não. É. Tem a torre de Paris e uma menininha aqui. Super fashion, né? Pra colocar dentro da bolsa. Super legal. Ahm... Ahm... Eu comprei também esse BB Cream da Garnier. Ahm... Eu sempre uso o BB Cream normal. E eu vi esse aqui que é anti-age, né? Que é anti-idade. Anti- velhice. Sei lá. Ahm... Tem pigmento mineral e proxilene. Acho que é isso. Ele reduz as rugas. Faz ficar uma pele uniforme. Hidrata 24 horas. Tem proteção solar fator 15. Então, aqui fala que é um milagre. É tudo em um. Então, eu comprei esse aqui. Por último, por último, que é o daqui, que foi a única peça de roupa que eu comprei, foi esta calça. Ela é assim, parece couro, né? E aqui na lateral dela toda tem esse tecido. E atrás e na frente é do mesmo tecido. Então, eu já queria uma dessa. Ela tem um escorte aqui assim. Eu queria uma dessa. E não achava nenhuma que ficava legal. Eu queria que fosse mais alta um pouquinho. E eu gostei dessa daqui. Então, eu comprei ela. E ela foi R$29,95. E eu já tirei a etiqueta. Porque eu já usei uma vez. Então, está aqui. E vou passar isso. E por último, por último, eu ganhei esse... Esse... Tapopó, sei lá, para o meu iPhone. Que a minha filha comprou para mim. Ele veio um gloss aqui. E ele é bem bonitinho porque o gloss dá para usar. Dá para passar. Ele é mesmo um gloss. Não é só faz de conta. Aqui. É pequenininho. Bonitinho. Então, as comprinhas foram só essas. Como eu disse, eu super que economizei. E espero que vocês tenham gostado. E obrigado por assistir. Um beijo. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.